Alô você, me chamo Lucas, tenho 21 anos, faço 22 anos, agora em outubro, filho de pais separados, mãe de pastora, pai aposentado, nasci de criado em Niterói, fui morar em Maricá na minha adolescência, onde eu estudei ensino médio, ensino fundamental, me desviei da igreja na adolescência, muito revoltado, muito querendo nada com a vida, ia muito para a escola, para bagunçar mais do que para estudar. Escola pública, como a maioria é de janeiro, meio doutorada, falta de professores, então eu preferia muito mais trabalhar e sair com meus amigos do que ficar em ensino à escola. Como a maioria dos brasileiros, escola pública, ensino não muito bom, tive que terminar pelo ensino, conhecido como em outros lugares, supletivo, então terminei o ensino médio sem saber o básico de matemática, sem saber as vezes nem o que é expressão numérica, o que é equação, nada disso. A gente só terminou mesmo pelo Provão e conheci o mundo dos concursos públicos através de alguns amigos. Então prestei ele para a marinha três vezes, não fui aprovado. Há 17 anos eu aluguei minha primeira kitnet, de morar sozinho, eu morei mais tempo sozinho e com meus amigos do que com minha própria família, sempre foi um cara que gostava de se virar sozinho, trabalhando muito. Então prestei alguns concursos, fiz alguns cursinhos preparatórios, também não fui muito feliz, nada que resolvesse minha vida. Até que fui passar um tempo com meu pai e conheci a plataforma digital, o curso online, o mundo do curso online, que era para mim algo que resolveria minha vida, porque algo novo que a gente consegue estudar em casa. Então faltando duas semanas assim para minha prova, estudando bastante, meu pai voltou para minha madrasta, eu tive que me mudar, e moro atualmente agora no Rio de Janeiro, já estou dois anos aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Eu acho que eu devo fazer parte da moção ao FACOM, porque como a maioria dos brasileiros, a maioria dos adolescentes, não é muito fácil você conseguir conciliar um trabalho com o estudo, com o curso, se tornar algo distante. Você não conseguir conciliar os horários com o estudo, trabalho e tudo mais, fica muito cansativo. Então eu devo fazer parte porque eu não vou mudar só a minha vida, é a vida da minha família, eu vou mudar a vida de muitas pessoas, como o Evandro sempre fala, o exemplo arrasta. E eu sendo um adolescente, um jovem que terminou com o pilo supletivo, como muito brasileiro, muitos estudantes de escola pública, que trabalha também, hoje eu trabalho no iFood, pode sim conseguir estudar pela plataforma digital, pelo curso online, e conseguir passar para um concurso, algo que talvez seja muito distante para muitas pessoas. Também provar para as pessoas que ainda não entraram no curso online, na área digital, que sim é possível você entrar, o mundo hoje é da internet, a gente vai mudar isso, vai provar que é sim possível passar em um concurso público.